O Centro de Proteção da Amazônia completa hoje 10 anos. Criado para controlar a região, o centro produz informações para a proteção e o desenvolvimento da Amazônia. Para falar sobre o trabalho da CENZIPAM, o repórter Adilson Mastelari conversa agora com o diretor-geral do centro. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, é vinculado ao Ministério da Defesa. O CIPAM é coordenado pelo CENZIPAM, que é o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. E como está completando 10 anos, é um período suficiente para se fazer um balanço. E é sobre isso que eu converso agora com o Rogério Guedes, que é diretor-geral do CENZIPAM. Bom, qual o balanço que pode ser feito nesses 10 anos de atuação desse centro? Apesar de sermos uma instituição bastante recente, nós temos extensos resultados já pela Amazônia. Conseguimos trabalhar pela Constituição que nós fomos feitos, de monitorar, controlar e fiscalizar o território amazônico. Bom, ele atua junto a diversos ministérios, para poder fornecer basicamente informações importantes sobre a Amazônia, a diversos órgãos do governo. Sim, a gente trabalha geralmente integrado a vários ministérios. Nós trabalhamos com apoio às atividades de fiscalização desses ministérios. E usamos para isso a nossa rede tecnológica que nós temos à disposição do sistema, que envolve satélites, aviões e também redes e radares estabelecidos na região. Para a gente ter uma ideia melhor para o nosso telespectador, até radares meteorológicos vocês têm, né? Exatamente. Nós temos uma tradição já com radares que permite o apoio nosso à defesa civil na região amazônica, principalmente focados nos eventos extremos da região. Atua também, por exemplo, na área da defesa, porque a Amazônia faz fronteira com vários países, questão ambiental, tudo isso vocês também monitoram informações que são repassadas ao governo? Sim, trabalhamos principalmente combatendo ilícitos nessa região, na região da fronteira, com relação ao narcotráfico, ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e também à fraude fundiária. O senhor falou sobre desmatamento e a gente estava conversando agora há pouco sobre uma operação importante ocorrida na Grande Belém. Isso. Foi a Operação Delta onde a gente conseguiu apreender 30 mil metros cúbicos de madeira processada. Nós utilizamos para isso 400 pessoas na operação e tivemos um resultado excepcional, equivalente a 1.500 caminhões de madeira. O CECPAN, nesse trabalho de informação, de coordenar informação e centralizar e repassar para o governo, tem alguma atuação também com as comunidades da Amazônia para receber denúncias, para receber informações dessas comunidades? Sim, nós temos uma rede de telecom cativa que permite que nós tenhamos acesso aos pontos mais longe da Amazônia. Então, com isso, a gente consegue informações que vêm para o sistema e a gente processa ela e distribui para as instituições que têm a competência de atuar. Obrigado. Obrigado.